Romário já tinha armado até uma festinha no seu bar para comemorar o título carioca. O baixinho vai ter que esperar. Culpa de Dimundo. Como toda partida decisiva, Flamengo e Vasco teve um início truncado com muitos lances de meio campo, passes errados e muitas faltas. As chances de gol foram poucas. O Flamengo teve apenas uma com o Romário de cabeça. O Vasco teve duas oportunidades. A chuva forte caiu sem parar, tornou o jogo mais feio. Alguns jogadores pareciam nervosos, como Felipe, que atingiu o adversário sem bola nesse lance. O primeiro gol do jogo acontece depois que Zé Maria cobra a falta e Dimundo sozinho cabeceia para o gol, Vasco 1 a 0. Logo depois, ele perde outra chance ao tentar encobrir Klemmer. O Flamengo tenta, tenta, mas esbarra no bloqueio vascaíno. Mas é Dimundo que usa a cabeça outra vez para definir o placar. Vasco, campeão da Taça Rio 2, Flamengo 0. E o Vasco vai para a disputa dos dois jogos finais com a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Estou feliz, mas a gente não pode ficar eufórico porque ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem duas partes.